...declara aberta a 15ª reunião extraordinária da Comissão de Defesa do Direito da Mulher da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Suspendo os trabalhos por tempo indeterminado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão e realizar audiência pública. Não tem mais nada, não. Não, não, não. Tem, não. Passa a presidência, a deputada Macaê. Essa audiência tem a finalidade de debater a violência política de gênero e raça. Nós vamos passar a composição da mesa e eu quero convidar para compor a mesa a doutora Marlise Miriam de Matos Almeida, professora associada do Departamento de Ciência Política e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, NEPEN. Quero convidar a Suelen Ananda Fraga, presidente do Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região. Nós temos outras convidadas, à medida que elas forem chegando, nós vamos fazendo a composição da mesa. Passa a palavra a deputada Bela. Acho que, rapidamente, só saudar as nossas convidadas, dizer que é muito bom estar aqui também com vocês, deputadas, com o público presente, porque, de fato, essa casa deu um passo importante ao aprovar a Lei de Enfrentamento à Violência Política contra a Mulher. Foi a primeira lei estadual desse tipo que reconhece que não existe democracia sem mulheres e que a presença das mulheres na política está ameaçada hoje pela violência misógina, pela violência daqueles que não querem, que a gente traga aqui os debates necessários. E quais são os debates necessários? Compreender que Minas Gerais é o Estado que, hoje, é campeão em feminicídio, assassinato de mulheres, a violência machista, motivo pelo qual também eu parabenizo a ocupação Edné Ribeiro, lá no bairro União. Força das mulheres para poder organizar a ampliação da estrutura de proteção à mulher, coisa que o Estado pouco faz ou nada faz. Também não querem que a gente discuta a necessidade de maior orçamento para as ações de proteção à mulher. E aí nós estamos falando das casas, abrigo, nós estamos falando do direito à moradia, nós estamos falando das garantias para as mulheres em situação de rua, nós estamos falando de uma série de políticas públicas que enfrentam a violência contra a mulher, protegem toda a sociedade, que quem defende elas somos nós, mulheres parlamentares, que estamos aqui exercendo os nossos cargos públicos. Então, uma democracia sem mulheres não existe e uma democracia com cada vez mais mulheres constrói uma sociedade mais segura para as mulheres e para todas as pessoas. Então, essa audiência é muito importante. Dizer também que, hoje de manhã, a gente teve mais uma cena de violência política acontecendo nessa casa, numa sabatina que acontecia ao presidente da Fundação Isaquiel Dias, que é a Funed, que é importantíssima para produzir soro, vacina, remédio de forma pública para o Estado. O presidente, ao ser questionado de cometer uma série de situações de assédio contra mulheres trabalhadoras da Funed, começa a atacar a deputada Beatriz Serqueira, sugerindo que ela estaria louca, e gritar comigo, interromper a minha fala, motivo pelo qual a gente vai pedir e batalhar para que essa casa não aprove a presidência desse desequilibrado, desse misógino na presidência de uma fundação tão importante. São casos cotidianos de violência contra a mulher, que a gente vai enfrentar para construir uma sociedade mais justa para todas as pessoas. E me desculpar que, na última, parabenizar a professora Marlise Unepen pela realização do seminário, que foi muito importante na UFMG para tratar desse tema. Não pude estar por razões familiares, mas essa audiência, hoje, pode encaminhar uma série de requerimentos, uma série de questões para a gente, de fato, construir um grupo de trabalho pela regulamentação da Lei de Enfrentamento à Violência Política contra as Mulheres. A gente deu um passo muito importante a aprová-la. Agora vem a tarefa mais difícil, que é botar ela em funcionamento e tirá-la do papel. Vamos que vamos. Pela ordem, presidente. Então, para minhas considerações iniciais, primeiro, agradecer, mais uma vez, as mulheres do movimento social, organizadas também na academia, como a professora Marlise, por provocar essa casa para hoje, a gente está discutindo novamente, mas agora com entregas, com ações concretas para esse enfrentamento à violência política de gênero e raça. Não podemos naturalizar isso. Essa situação, ela está cada vez mais agravante. Em outros momentos, nós tivemos que ir discutindo a situação de ameaça contra mim e essa tendência foi alcançar mais mulheres. Então, significa que o Estado falhou até o momento em garantir segurança para as mulheres e garantir que a gente consiga levar os nossos mandatos, o exercício do poder, aqui na Assembleia, como na Câmara de Vereadores, com segurança. O Estado falhou. É a democracia que hoje nós defendemos, que nós estamos segurando, sustentando com a nossa história, com o nosso corpo, não consegue garantir a nossa segurança e garantir que a gente possa viver dentro de um campo da normalidade. E aí, nós temos nos reunidos, as nossas assessorias, as mulheres também que estão no interior, muitas delas não têm o mínimo de estrutura. Então, o que a gente vai discutir, não só nessa audiência, mas isso vai estartar o movimento de trazer outros poderes, como o Judiciário, Defensoria, Ministério Público, a gente tem agido de forma não integrada. Cada um de nós que sofre ameaça ou alguma violência, a gente tem agido individualmente e nós precisamos fazer com que esses poderes ajam em nosso lugar. cada boletim de ocorrência individual, cada audiência presente individualmente é empurrar um problema que é social para o sujeito. E o que nós estamos dizendo é um problema político, não é um problema com a Andréia, não é um problema com a Bela, com a Lohana, com a Bia e com as outras vereadoras. É um problema político e o Estado brasileiro tem que dar uma resposta política para isso e não respostas individuais. Então, essa audiência também segue com essa tarefa de integrar os poderes para a gente encontrar soluções coletivas e que saia do âmbito individual. A violência contra a mulher nunca foi um problema privado e cada vez mais a gente está vendo que é um problema político e precisa de resposta política. Essa é a minha consideração, presidenta. E eu já peço desculpa que a gente também está fazendo um movimento fora da Assembleia, temos um encontro grande com os quilombolas hoje no Parque Municipal. Eles estão lá demonstrando a capacidade de auto-organização, de gerar emprego, de gerar outras economias. Então, mais tarde eu vou estar lá e a gente já está se organizando para acompanhar essa tarefa. Então, talvez eu não consiga ficar até o final da audiência. Obrigada, deputada Andréia. Eu passo a palavra para a professora Marlise Miriam de Matos Almeida. Bom, boa tarde para todo mundo. Deputadas, todo mundo aí. Em nome da Macaia, eu vou saudar essa mesa. É importantíssima a reunião dessa comissão hoje, tematizando. E eu quero saudar mesmo a ideia fundamental que a Andréia traz, de que essa questão da violência política não é uma questão individual e não diz respeito a cada uma das parlamentares de forma pessoal, ainda que os ataques sejam também, às vezes, perversamente muito pessoais. Mas eu aqui hoje não vou fazer uma fala técnica, não vou fazer uma discussão teórica sobre esse assunto. A gente realmente realizou, quinta e sexta da semana passada, um grande seminário na UFMG, discutindo teoricamente. Eu hoje quero trazer à comissão uma carta e pedir a essa comissão de mulheres que possibilite a entrega dessa carta ao presidente dessa casa. É uma carta de repúdio e um pedido de providências em relação à violência endereçada ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB. Não vou ler a carta, a carta é longa, mas ela vai assinada por 105 organizações mineiras, nacionais e internacionais, com um pedido realmente que se tomem providências nessa casa em relação a essa dimensão coletiva e orquestrada, sistemática e continuada de violência política que as nossas parlamentares vêm sofrendo. E também concordando com a deputada Bela, exige, o exercício da política exige condições efetivas para a sua consecução. É assim que a gente termina essa carta. Os eventos deploráveis de violência política contra as mulheres que estão sendo vividos atualmente pelas parlamentares em Minas Gerais, para além de vergonhosos, estão minando as condições de pluralização do debate democrático, da política no nosso país e no nosso Estado de Minas Gerais. Então, eu vou deixar com a Comissão de Mulheres essa carta que vai assinada por 105 instituições da sociedade civil, com um pedido também de providências para que a gente possa observar o Parlamento se responsabilizar. Porque, para além das responsabilidades civis, criminais, existem responsabilidades também administrativas, deputadas. As comissões de ética dessa casa, a gente precisa tomar providências do ponto de vista, não só, e isso foi uma fala do próprio procurador eleitoral de Minas Gerais que esteve conosco, o Ministério Público Eleitoral está disposto, porque ainda não é pacífico isso, a acompanhar os casos de violência pelas parlamentares eleitas, porque o entendimento até então era que a atuação do Ministério Público Eleitoral ficaria no campo da campanha e da disputa eleitoral, político-eleitoral. E, óbvio que a violência não cessa quando as parlamentares estão eleitas. Talvez ela se inicie ainda com maior gravidade, de outras formas, com outros tipos de padrão, não como esse, sistemático, por crime organizado, mandando mensagens de ódio do submundo da internet digital. Então, é preciso tomar providências. A gente não pode assistir mais de forma silente, de forma omissa, porque a omissão, gente, é uma forma de agir. Omitir-se, diante desses casos, é autorizar a continuidade da própria violência. Então, Minas Gerais, infelizmente, se destaca no cenário nacional e os dados poucos e raros que existem já estão evidenciando isso, que a escalada da violência de Minas já modificou o cenário da violência política no Brasil, que os casos de Minas Gerais estão se sobrepondo a outros estados. Então, é muito grave a situação que nós estamos vivendo em Minas Gerais. E eu venho aqui, em nome da sociedade civil organizada, trazer a carta e pedir providências ao presidente dessa casa, à comissão de ética dessa casa, e tentar organizar o Estado de Minas Gerais para fazer implementar uma lei que foi aprovada dentro dessa casa e que precisa ser regulamentada pelo Estado de Minas Gerais, pelo poder executivo do Estado de Minas Gerais, para que a gente possa viver, e esse é o grande horizonte, gente, o ano que vem, que é um ano eleitoral, onde nós temos mais de 800 municípios vivendo eleições e que essas eleições não venham autorizadas para o arbítrio da violência. Que a gente possa ter mulheres se candidatando no Estado de Minas Gerais em paz, que elas possam fazer as suas campanhas sem viver violência política. É isso que nós desejamos para as nossas candidatas do ano que vem, de 2024, nos mais de 800 municípios de Minas Gerais. E esse cenário não está colocado assim. O que nós temos é uma ausência de ação, uma omissão das instituições. E aí ficou muito claro para nós também, no seminário que realizamos semana passada, que há muita indefinição até agora. É um crime eleitoral, é um crime administrativo, é um crime cível, é um crime criminal mesmo, violência à justiça criminal. Quem que se responsabiliza? Enquanto nós estamos naquele estado da arte em que cada instituição empurra o problema, a batata quente, para diante. E cada empurrar isso para diante significa a escalada da própria violência, porque ela não está sendo coibida, ela não está sendo enfrentada, e ela não está sendo coibida. Então, eu quero deixar aqui de público a carta, em nome dessas 105 organizações do estado e fora do estado, cobrando providências dessa casa em relação a esses casos de violência. E quero também aproveitar a oportunidade, como a deputada Bela disse, por um problema pessoal, ela não pôde estar conosco. Como as deputadas estão vivendo essa saga interminável de episódios de violência, a gente criou um prêmio, sabe, deputada Bela? Se chama Prêmio Bárbara Lencar de Atuação Política. E o Nepey premiou algumas deputadas, essas que publicamente declararam, estarem vivendo, e algumas vereadoras também, lá nesse evento. Na sexta-feira, você não pôde estar com a gente. Bárbara Lencar, eu vou passar a palavra para a nossa pesquisadora, Esther Monteiro, que vai entregar esse prêmio agora para a deputada Bela Gonçalves, só para que a gente possa, de alguma forma, dar uma atenção e um cuidado, porque a atuação política dessas mulheres merece dar. A gente não tira o porrada e bomba, mas, efetivamente, acolhimento, escuta, cuidado e atenção, porque são parlamentares que estão aí no exercício cotidiano do seu ofício. Então, e um último ponto, Bárbara Lencar, gente, foi uma mulher do período colonial brasileiro, que foi presa e torturada porque participou da independência do Crato. A gente teve, antes da independência do Brasil, uma república independente do Crato, lá no Ceará, e a gente precisa homenagear essas mulheres que foram vanguarda, vozes dissonantes, num contexto em que a violência era ainda maior do que essa que nós vivemos hoje. E eu terminaria, presidente e deputada Macaé, solicitando mesmo que a gente possa criar um grupo de trabalho concreto, materializar esse grupo de trabalho, para que a gente possa viabilizar o que for necessário para que essa lei aprovada, tão importante, que foi criada nessa casa e aprovada, e já está sancionada pelo governador do Estado de Minas, ela deixe de ser letra do papel, puro nominalismo jurídico, para se transformar numa realidade efetiva, com ações, com um plano de ação concreto, estabelecendo competências e responsabilidades, e que a gente possa, inclusive, destinar recursos para o enfrentamento à violência política. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e devolvo a palavra para a nossa presidenta da audiência. Obrigada. Obrigada, professora Marlise. Parabéns para a deputada Bela, eu sei que a deputada Beatriz Serqueira, também a deputada Lohane, a deputada Andréa, não é isso? Ganharam o prêmio, estivemos lá no seminário, é isso aí, temos que fortalecer a democracia, não é, gente? Se não tiver voz, respeito ao mandato das deputadas, a gente não faz a democracia nesse país. Vou passar a palavra para a Suelen. Passar a palavra, então, para a Suelen Ananda Fraga, presidente do Conselho Regional de Psicologia da Quarta Região. Muito obrigada, deputada Macaé Evaristo, cumprimento a toda a mesa, nomeando as autoras do requerimento para a audiência, deputada Bela Gonçalves, deputada Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, deputada Andréa de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Leninha, deputada Lohana, deputada Macaé Evaristo, presidente da audiência, e cumprimento a todas presentes aqui na audiência, já agradecendo também a oportunidade da participação do Conselho Regional de Psicologia na mesa da audiência, mas também como uma representação do trabalho conjunto que viemos fazendo, desde que recebemos com muita tristeza a repercussão já dos casos de violência às parlamentares, como tem alcançado, como tem sido alcançado nas mídias, enfim, nos grupos que nós participamos. Desde que o plenário do CRP recebeu essas informações, a gente recebeu com preocupação também entendendo como que o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais poderia somar junto às parlamentares para, de alguma maneira, contribuir em orientações para a sociedade e para a categoria de psicólogas sobre a gravidade de que esses fatos, essas violências, elas representam para as nossas representações no parlamento, as deputadas, e para a sociedade também. A gente tem ataques diretos às parlamentares, independente dos cargos em que ocupam, que estão no exercício do seu trabalho, da função de representação da sociedade nos cargos públicos. E, não à toa, é um dado muito importante a gente saber que a gente vem de um período de mandatos de um período eleitoral em que nós temos mais mulheres, mais mulheres negras no parlamento e as violências físicas e psicológicas, elas incidem dessa forma como estão incidindo nos últimos tempos. Então, a gente não pode escutar isso de forma alheia, a gente não pode escutar isso sem se movimentar, sem se posicionar a respeito. Em setembro desse ano, o Conselho Regional de Psicologia promoveu uma carta, escreveu uma carta aberta em defesa e solidariedade às parlamentares vítimas de violência política, de gênero e de raça. É muito importante deixar isso elucidado, pessoal, que, exatamente, as violências estão direcionadas. Ela tem corpos, a violência tem cores também. também. Então, quando a gente incide ataques, a gente vê ataques, violências de todas as ordens a essas representações que foram por nós legitimadas para o fazer da política, para a representação da sociedade, a gente também tem um recado de que a nossa sociedade, a população negra, mulheres, LGBTQIA+, também estão descobertas no poder dessas pessoas e, principalmente, homens, brancos, cis, héteros, que promovem gratuitamente a violência. Então, quero colocar o Conselho Regional de Fiscologia de Minas Gerais novamente à disposição, concordando com a professora Marlise da necessidade da efetivação do grupo de trabalho também para a efetivação da lei, inclusive, agradecer o trabalho que todos vocês desempenham na representação da nossa sociedade, na defesa da nossa sociedade. Contem conosco para mais trabalhos, para que a gente possa continuar denunciando e extinguir de vez o comportamento violento, inclusive, que mina a nossa vida e as nossas representações enquanto representações da sociedade também. Agradeço a todas. Uma boa tarde. Obrigada, Suelen. Passar a palavra para a deputada e nossa vice-presidenta da Assembleia Legislativa, deputada Leninha. Obrigada, Macaé. Eu queria cumprimentar essa mesa com mulheres de luta, seja aqui no parlamento, seja fora dele, e queria também cumprimentar as pessoas que nos acompanham através da TV Assembleia. No mandato passado, na legislatura passada, eu me lembro que todas nós sofremos aqui ameaças. Eu me lembro perfeitamente logo quando fui reeleita e a deputada Andréia também e a deputada Macaé, nós recebemos também as mesmas ameaças de morte, de violência. Isso provavelmente foi lá para o dia 4 ou 5 de outubro. Eu me lembro que a gente, Macaé, inaugurando a entrada dela no parlamento, eu e a Andréia, reinaugurando, a gente recebeu também essas denúncias. E logo mais. Agora, a Beatriz, a Lohana, a Bela, ou seja, basicamente nós, mulheres de esquerda, porque a Ana Paula também já recebeu, nós, mulheres de esquerda, um tempo ou outro, temos recebido ameaças, no sentido de intimidar, de nos calar, nos silenciar e, de certa forma, nos abalar psicologicamente, porque é isso que acontece. Então, essas últimas ameaças, inclusive, das deputadas, Beatriz, Lohana, Bela, são ameaças que, inclusive, incluem familiares. E isso nos deixa completamente seguros. E uma coisa é a gente estar na missão do parlamento e na luta política entendendo que isso é possível, de fato. A nossa pauta incomoda, a nossa presença aqui incomoda aqueles que não nos querem aqui neste lugar. Mas, eu também acredito que a gente precisa, enquanto parlamento, tomar as providências com relação não só ao enfrentamento disso, é claro que a Polícia Federal, que a inteligência da Polícia Civil, é claro que os órgãos de segurança do Estado vêm acompanhando, e, no nosso caso, eu me lembro que uma das respostas que veio é que, inclusive, as ameaças que eu tinha recebido, provavelmente, a Kimakaay e André tinham recebido, eram provenientes de outro Estado, e era uma mensagem disparada para vários políticos e parlamentares que têm a pauta que é a nossa, que é de direitos humanos, que é de direitos, da população LGBTQI, que era a luta de combate ao racismo, enfim, essa é a pauta que unifica os terroristas, vamos dizer assim, e nos ameaça cotidianamente. Eu penso que nós precisamos avançar, viu, Marlice? Nós precisamos avançar, de fato, em mecanismos, em fluxos de apuração, de investigação sobre esses ameaçadores. Penso que, inclusive, aqui em Minas Gerais, um processo, teve uma prisão e, logo em seguida, a pessoa foi colocada em liberdade, que foi lá no norte de Minas, perto da minha cidade, Pirapora. Uma pessoa foi presa com materiais que estão diretamente ligados às últimas ameaças, sem que a gente não consegue ter um grupo aqui que acompanha apurações e investigações. A gente deixa na mão da polícia civil, militar, enfim, do sistema de segurança e a gente não tem muita informação. Então, eu penso que, quando vocês propuseram a criação de um grupo de trabalho, acabei de ligar para o presidente para saber se ele pode receber a carta, mas, com essa história do regime de recuperação fiscal, o contato com o senador Pacheco e com o Supremo Tribunal Federal, tem ganhado a pauta agora à tarde aqui na casa, porque amanhã é feriado em Belo Horizonte. Então, nós estamos nessa fase quase que final de negociação com o governo federal e com o Supremo Tribunal Federal e o presidente falou que, na próxima semana, assim que passar esse tumulto, ele, com certeza, receberá a carta. e essa proposição de criação de um grupo de trabalho que é muito importante, tanto para a gente acompanhar os fluxos das investigações, mas, principalmente, quais são as medidas que devem ser tomadas pelo parlamento e pela sociedade em razão dos acontecimentos que nós, todas nós, estamos sofrendo. e, é claro, quando Bela, Bia, Lohana, as últimas, nós estamos falando, ameaças, isso atinge todas nós e a gente fica com uma sensação de, não é de insegurança, mas uma sensação de uma certa impunidade e inoperância do sistema que não consegue identificar e localizar rapidamente essas pessoas, porque, enquanto um desses não for identificado, punido, julgado, exemplarmente, eles estão encorajados a seguir com as ameaças, eles estão encorajados porque nada acontece a eles. Então, nós precisamos que o Estado de Minas Gerais, inclusive as forças de segurança, a magistratura, peguem esses casos que têm acontecendo aqui na Assembleia, procurem apurar e procurem, exemplarmente, punir essas pessoas. Não é possível que, em pleno século XXI, a gente fique nessa situação de não poder se posicionar, nessa situação de não poder denunciar e nessa situação de ser ameaçada por conta da nossa pauta, que é uma pauta não só trazida por nós, inclusive nós mulheres, mulheres negras, mulheres trans, lésbicas, enfim, por nós mulheres, que é essa pauta do cuidado, do direito humano, essa pauta que essa sociedade quer esconder, de qualquer custo, e que nós temos a coragem de colocar na pauta da casa e coragem de fazer o enfrentamento. Eu digo isso porque nós enfrentamos, até hoje, projetos de leis e que eles estão colocando a lupa para saber se tem a palavra gênero, LGBT, e querer fazer supressão desse projeto, supressão dessa emenda, supressão desse paráfrica, enfim, nós estamos falando que a gente está vivendo aqui no parlamento um período muito difícil. Essa semana, um PL sobre migração tinha uma emenda para suprimir a palavra gênero. Então, ou seja, nós temos que tomar providências aqui, nos posicionar, porque, senão, nós vamos ficar refém de palavras que, para nós, têm muito significado e, para eles, eles querem ideologicamente caçar essas palavras. Então, a gente tem muitos desafios aqui na casa, incluindo também essa dificuldade de a gente tramitar projetos que incluam a nossa população LGBTQIA+, e incluam também a palavra gênero. Então, nós temos muitos desafios. A nossa posição é que a sociedade civil, os grupos organizados de Minas Gerais possam atuar junto conosco, porque não é uma luta só do parlamento, mas é uma luta da sociedade. e eu tenho certeza absoluta que a gente tem muitas pessoas que, assim como nós, quer que mais mulheres estejam nesse lugar, quer que mais mulheres estejam na luta política e nós não podemos seguir nesse clima de ameaça e de cassação dos nossos mandatos, porque é isso, quando você tem que ter escolta, tem que ter uma série de aparatos para você fazer o seu trabalho legislativo, você se sente um pouco, não é recuada, mas vigiada, enfim, um clima muito ruim, e tira um pouco a liberdade nossa de fazer política em Minas Gerais. Então, é esse o meu recado, o meu compromisso com esse debate, com essa pauta, é constante, não é fácil também numa mesa diretora que só tem homens e que também não é importante essa pauta, a gente insistentemente tem que colocar na mesa do dia o assunto que nos interessa também. Então, é isso, eu queria agradecer pela oportunidade, muito obrigada, e a gente segue juntas aqui com vocês. obrigada. Obrigada. Passo a palavra para a deputada Lohana. Obrigada, presidenta Macaé, boa tarde a todos e a todas, queria cumprimentar a professora Marlisa, a Suelen, cumprimentar todos os colegas deputados, deputada Beatriz, deputada Leninha, deputada Andréia, deputada Bela, deputada Macaé, eu já cumprimentei, dizer para todos vocês que quando eu estava vindo para cá, a deputada Beatriz deve que vai falar ainda e a Bela também, mas eu fiquei pensando sobre como que é curioso a gente fazer uma audiência sobre violência política de gênero num dia em que duas deputadas foram alvo de violência política de gênero aqui na casa. É muito estranho, é muito estranho. A sensação de que a gente tem, e a sensação, eu não estou com uma fala preparada, tá, gente? Eu estou realmente falando a partir do que a gente viveu aqui hoje. A sensação que a gente tem é uma sensação permanente de que a gente está dando murro em ponta de faca. E há algo de uma percepção de que a gente apequena o debate quando a gente traz essas situações. Hoje eu percebi um tom de impaciência por parte de alguns parlamentares quando a gente estava falando sobre a violência política de gênero que duas parlamentares sofreram hoje aqui na casa. Poxa, mas no meio da discussão do RRF vocês estão falando disso? Sim, estamos falando disso porque qualquer coisa que inviabilize o trabalho de parlamentares legitimamente eleitas por parcelas consideráveis da sociedade tem que ser pauta do parlamento a qualquer momento que aconteça. Então, é curioso, é desgastante, é terrível que a gente esteja aqui para ter essa discussão num dia em que isso aconteceu. Eu queria que a gente estivesse tratando hoje sobre o avançar das investigações, sobre as construções que a Assembleia tem feito para tornar esse espaço mais inclusivo e mais respeitoso. Queria que a gente pudesse falar sobre as mudanças que a gente está observando nas câmaras de vereadores a partir da ameaça que vereadoras não só de BH, mas também no interior têm sofrido. E o que a gente tem para contar aqui são de novas situações de violência que nós sofremos hoje. Hoje. Então, tem uma situação que legitima e que faz com que esse tipo de comportamento seja considerado aceitável. Ameaças que nascem nas redes, que nascem de e-mails odiosos, e a gente sabe que a maior parte das ameaças não se concretizam e não se tornam realidade. Mas ninguém consegue colocar a mão no fogo e dizer que não se tornarão de forma alguma. Então, assim, a gente tem uma situação em que nós estamos recebendo ameaças pela internet permanentemente, tanto eu quanto as outras deputadas continuamos recebendo, a gente só decidiu parar de divulgar. Essa ameaça, ela repercute e ela acontece de forma seguinte, de forma consequente, dentro do parlamento, ou seja, dentro da institucionalidade, estão respaldando tudo aquilo que a gente tem sido agredida, em tudo aquilo que a gente tem sido violentada. E depois isso vai para as ruas, isso vai para as ruas, isso vai para o enfrentamento físico, porque naturaliza o ódio, naturaliza o desrespeito, naturaliza o terror. O que a gente tem vivido é isso. Então, a gente teve, vou trazer o exemplo da Manuela Dávila, que eu acho que foi o primeiro grande exemplo de violência política de gênero que a gente discutiu nos anos mais recentes. Se eu estiver errada, nós temos pesquisadoras muito qualificadas aqui para dizer e me ensinar. Mas a gente tem assim, a Manuela sendo alvo de uma campanha de descredibilização nas redes, de destruição de reputação, de ataque, de misoginia, assim, numa escala tão grande que eu acho que foi, se não foi a primeira, é a que eu lembro que foi a primeira, que foi muito grande. E aí, é uma mulher jovem, feminista, do PC do B, então, assim, é uma mulher comunista, ela desencadeia tudo isso. A Manuela sofre um ataque em 2018 a ponto de falarem, fazerem montagem dela, falando que Jesus era travesti e um monte de coisa que ela nunca disse. Isso descamba para o mundo real quando a filha da Manuela toma um tapa no rosto no evento. A filha, criança da Manuela, toma um tapa no rosto durante um evento. um tapa dessa turma que tem coragem de encher a boca para dizer que defende a família, para dizer que defende as crianças. Essa turma agride a filha de uma mulher que sequer ocupava cargo público naquele momento para poder criticar e para poder dizer que não concordam com as posturas que ela toma politicamente. Boa parte das posturas, as que eles sabem, são fake news. Então, a gente tem um problema muito sério quando a violência que a gente sofre nas redes não tem resposta e quando ela é respaldada no ambiente institucional. A violência contra a Manuela foi respaldada no ambiente institucional dezenas de vezes, dentro do Congresso Nacional, dentro dos ambientes partidários, tanto é que ela já deu várias entrevistas contando sobre como ela se afastou dos ambientes decisórios. Sobre como ela se afastou dos ambientes decisórios do PCdoB pela violência que estava institucionalizada também no espaço de poder do partido. Então, isso tudo depois de escama para a rua, de escama para o mundo real, para a filha tomar um tapa, para ela ser assassinada como foi com a Marielle. E isso tudo tem consequências e a gente gera um lastro muito sintomático. O que a gente tem que fazer, e aí eu percebo que isso vai exigir uma transformação muito radical da forma que a gente se organiza enquanto sociedade, é uma transformação profunda dos espaços de poder. Eu não vejo expectativa para a gente sem a gente transformar os espaços de poder profundamente. Isso vai além de eleger mulheres, mas passa necessariamente por eleger mulheres. É muito simbólico e é muito importante que a gente tenha a vice-presidenta da Assembleia de Minas, a vice-presidência ocupada pela deputada Leninha. É muito simbólico e é muito importante que a gente tenha ela nesse lugar. E a gente precisa de outras nesses lugares. É muito simbólico e é muito importante que a gente tenha a Beatriz como a segunda pessoa mais votada da história da Assembleia de Minas e a mulher mais votada. É muito importante que a gente tenha esses nomes, que a gente tenha a Duda Salabé como a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais. Isso tudo passa um recado, um recado de uma nova organização de sociedade e um recado dos espaços que a gente começou a ocupar e que a gente não vai voltar atrás. Mas se a gente não tiver um compromisso muito profundo com essa posição e a gente não começar a cobrar de forma... E aí eu sou alguém muito do consenso, mas nisso eu sou muito radical. Se a gente não começar a cobrar de forma muito forte e combativa essa ocupação de espaços, a gente vai perceber as oportunidades que nós e outras mulheres que vieram antes de nós, que construíram com tanto suor, com tanto sangue, com tanto trabalho, a gente vai ver essas oportunidades escorrerem pelos nossos dedos. Se a gente não começar a falar sobre a ocupação das mulheres nas câmaras municipais, porque das câmaras municipais vêm grandes lideranças, se a gente não começar a falar da ocupação de mulheres dentro das assembleias, dentro da Câmara Federal, dentro do Senado, um lugar extremamente masculino e senhorio até hoje, se a gente não começar a falar da ocupação de mulheres dentro do judiciário, não só como juíza de primeira instância, como desembargadora, chegando à chefia do Tribunal de Justiça, se a gente não começar a falar da ocupação de espaços das mulheres dentro do Ministério Público, como promotora, mas como procuradora também, não quero falar das mulheres procuradoras, se a gente não começar a falar da ocupação de espaços das mulheres dentro do Tribunal de Contas, do Estado e da União, a gente vai observar que nós vamos nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Tem uma perspectiva muito séria aqui sobre como os homens minimamente nos suportam, mas quem segura o rojão mesmo uma das outras somos nós. Os homens minimamente nos dão suporte, mas quem segura o rojão uma das outras somos nós. Se a gente não tiver outras de nós para segurar esse rojão e para construir um caminho menos cheio de pedra, menos cheio de tiro, menos cheio de caco de vidro para a gente pisar, a gente não vai dar conta. Essa é uma fala de quem hoje viu um homem que não teve competência para ser reeleito como deputado estadual, debochar e ser cínico com a mulher mais votada da história da Assembleia de Minas. O que a gente está vivendo aqui dentro e nos outros espaços é um estímulo no sentido contrário da ocupação dos espaços de poder por mulheres. Eu tenho dito isso onde eu estou indo, professora Marlise, eu acho que eu falei isso no dia do NEPEM. As candidatas à vereadora que a gente está alimentando nos nossos territórios estão com vontade de voltar atrás. Isso está fazendo eu ficar de cabelo em pé. A gente tem candidata vereadora aqui em BH que sabe que se for ameaçada de morte, minimamente, se estivesse eleita, vai ter guarda municipal para proteger ela e tal. Mas e a minha candidata vereadora lá em São Gonçalo do Pará, lá em Nova Serrana, lá em Tapsirica, nos interiores desse estado, nos lugares onde o bolsonarismo venceu? Como é que eu falo para essa mulher que ela está segura? Eu não tenho como falar para essa mulher que ela está segura? E como que eu insisto para essa mulher ser candidata e falo que a gente vai arrumar fundo eleitoral, que a gente vai garantir legenda, que a gente vai construir uma chapa boa, que a gente precisa dela eleita vereadora fazendo um excelente mandato para quem sabe ser nossa prefeita em 28? Como que eu falo isso? Como que eu estimulo ela a seguir por esse caminho? Se a gente não promover uma transformação radical dos espaços de poder e isso tem que ser um compromisso de todas nós, de todos nós, porque os homens hoje falam que são nossos parceiros nessa luta, então vamos mostrar isso na hora do voto? Se a gente não fizer esse compromisso enquanto sociedade, a gente vai observar as nossas deputadas, as nossas vereadoras, as nossas promotoras, as nossas juízas, as mulheres que estão segurando o rojão de estar numa posição de poder, mas numa posição de muito fogo cruzado, desistirem, adoecerem e darem três passos para trás. A gente perdeu uma das maiores deputadas federais que esse país já teve, que foi a deputada Áurea Carolina, por causa da violência política de gênero, por causa da cultura de ódio, que está instalada no parlamento brasileiro hoje. Eu não quero perder a Beatriz, eu não quero perder a Leninha, eu não quero perder a Bela, eu não quero perder a Ana Paula Siqueira, eu não quero perder a Macaé, eu não quero perder a Ana Paula, eu já falei, eu não quero perder todas as nossas deputadas, a Andréia de Jesus, eu não quero perder nenhuma deputada nossa, nenhuma, eu não quero perder as grandes deputadas federais que a gente elegeu, pelo contrário, eu quero que nós sejamos mais, mas isso só vai acontecer se a gente fizer um compromisso de transformação radical do espaço de poder. A partir de 24, a partir do ano que vem, que a gente pare de menosprezar as eleições municipais, entenda a relevância das câmaras para a construção de novas lideranças, e em 2026, na construção de candidaturas viáveis para os parlamentos. A gente tem que fazer essa mudança, porque senão, gente, a gente vai dar dez passos para trás depois de ter dado dois ou três para a frente. Nenhuma de nós merece isso, nenhum de nós quer isso, e a gente não está aqui para essa tarde tão frutífera de discussão se não for para fazer exatamente esse processo. Então, a minha fala que foi zero planejada, Macaé, foi para a gente poder pontuar como que, se a gente não tiver uma estratégia de luta organizada, que não tenha o voto como único fim, mas que entenda que passa pelo voto as mudanças que a gente quer, aí a gente está sofrendo aqui à toa. Então, é uma provocação que eu queria fazer para que a gente consiga construir um parlamento mais humano, mais respeitoso, que não desconsidere 54% da população desse país. Obrigada. Obrigada, deputada Lohana. A professora Marlise pediu aqui um... É uma parte muito pequena, um minuto. Lohana, você está plena de razão na sua reivindicação de que a ocupação dos espaços é fundamental e mudar a estrutura, dessas regras em que esse espaço político-parlamentar existe na sociedade de Minas, no Brasil e por aí afora. Por que Minas Gerais? Eu tenho me inquietado muito. Eu sou uma pesquisadora, sou uma professora de ciência política e a gente precisa entender Minas Gerais e por que a escalada da violência política acontecendo especificamente em Minas Gerais. Eu quero acrescentar uma informação que eu acho que ela é relevante. Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral do Brasil. Minas Gerais, dos estados do Sudeste, foi o único que o presidente Lula ganhou, ainda que tenha perdido aqui na cidade de Belo Horizonte. Minas Gerais está sob o ataque organizado da extrema direita brasileira. Não há outro argumento que a gente possa compreender. essa forma organizada e sistêmica de atacar via e-mail institucional, isso é impossível não chegar nessas pessoas. A gente tem toda a tecnologia possível para chegar a essas pessoas e vocês vão descobrir os grupos organizados de extrema direita que estão organizados na Deep Web, que estão aí fazendo e promovendo o ódio como estratégia política. Então, eu acho que existe, sim, uma camada dessa violência que é voltada para as eleições de 2024, porque é aqui, nesse momento, como você tem razão, que estão sendo, fazendo a prospecção das candidaturas de 2024. E é isso que eles querem. Esse é o objetivo final, que nenhuma mulher se sinta confortável, livre em candidatar-se em 2024. é isso que eles querem, é esse o objetivo que eles querem alcançar, para além, claro, de silenciar e cercear o trabalho das deputadas eleitas. E, para terminar, deputada Macaé, a gente tem que entender as eleições municipais, né, Lohana, como essa coisa da prospecção das futuras lideranças e é essa eleição que vai organizar a Câmara de Deputados em 2026, é essa Câmara e a regionalidade dessa forma de organização do poder político no Estado que vai organizar as eleições dessa casa em 2026. Então, esse jogo está sendo jogado agora e vai ser jogado de forma mais operativa no ano que vem e o uso estratégico, orgânico, sistemático da violência política pela extrema direita é um fato, é algo fático. Não digo que é a única forma da expressão da violência política porque, infelizmente, a nossa sociedade ela abundam as formas de violência que perpetuam-se contra as mulheres nesse país. Mas essa, certamente, é uma parcela muito significativa com CEP, endereço, perfeito, que é desestimular as mulheres de Minas Gerais a concorrer nas eleições de 2024. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Obrigada. Obrigada, professora. Passar para a deputada Beatriz Serqueira. Bem, eu queria dar uma boa tarde, primeiro, depois dizer da importância dessa audiência, porque, se nós não tivermos uma movimentação de fora para dentro, as relações aqui não vão melhorar. Elas não vão se alterar. E, portanto, a dinâmica que agora nós denunciamos é que aqui dentro existe uma milícia digital, um gabinete do ódio, e esse empoderamento de práticas de agressões, de violências contra nós, parlamentares, essas práticas não vão diminuir. Então, eu acho... Eu queria, rápidas palavras, mas dizer da importância dessa ação. Quando se constitui em espaços como aquele seminário nacional, nós tivemos a oportunidade de participar na semana passada, porque nós precisamos debater o que está acontecendo. Violência política contra as mulheres é uma violência contra a democracia. E, nessa violência contra a democracia, a sociedade está perdendo muito. E é preciso que a gente tenha medidas muito efetivas nesse enfrentamento. Nós precisamos, agora, cobrar de todas as instituições como vai ser a regulamentação da legislação estadual de enfrentamento à violência política de gênero. Como o Ministério Público vai atuar a partir dessa nova legislação, quem já me ouviu falar em outras oportunidades sabe do meu relato, que, uma das primeiras situações de violência política de gênero que eu consegui levar ao judiciário, o meu agressor, a situação não foi classificada nem considerada violência política de gênero. em que, pese todas as circunstâncias, demonstravam. E por um posicionamento naquela oportunidade do Ministério Público. Na sequência, quando uma parlamentar tem o seu mandato, a sua vida, ameaçados por ser uma mulher na política, não existe um processo que proteja essa parlamentar. Então, você tem que sair acionando, você que toma decisões do que acionar, como acionar, em que momento acionar. As decisões são muito individuais, são muito da iniciativa de quem é a vítima da violência. Então, nós precisamos, agora que temos uma legislação, e a nossa defesa foi essa, que era necessário ter uma legislação para enfrentar a violência política no nosso Estado, nós precisamos avançar para que cada um cumpra a sua responsabilidade. O que o governo do Estado está fazendo no enfrentamento à violência política de gênero? Eu mesmo respondo, nada. O governador demorou quase 30 dias para sancionar o projeto de lei aprovado pela Assembleia. Pergunto a você, sabe quantos dias ele demorou para sancionar o aumento de CMS? ou quantos dias ele demorou para sancionar o aumento de privilégios para localize e demais locadores de carro? Uns dois dias. Mas, uma legislação da importância que a Assembleia votou, não teve a mesma generosidade da agilidade. E, depois da lei sancionada, o que o governo está fazendo? Nada. Nada. E aí, eu acho, professora Marlise, que isso também é a omissão, é uma forma de empoderamento das várias formas de violência. O governador do Estado tem um presidente de uma fundação de pesquisa e de ciência e de saúde que pratica, de acordo com as denúncias que nós recebemos, misoginia contra as suas servidoras e conseguiu praticar violência contra uma deputada durante a sua sabatina. E aí, o que é espantoso é que a violência contra mulheres tem acolhimento aqui na Assembleia. Porque, diante do fato de hoje de manhã que a deputada Lohana citou, três deputados, na ânsia de proteger o governo Zema, acolheram, protegeram o ato praticado por este sabatinado. Isso estava ao vivo na TV. Então, isso vai dando recadinhos de que é possível fazer, é possível praticar e ficar tudo bem. Porque o ato desse indivíduo não só foi protegido por três deputados, aí eles começam a classificar que é pessoal. Ou então, a gente que tumultua. Porque eu ouvi isso hoje de manhã. A gente tumultua, as questões pessoais. Eu ouvi. Eram três deputados defendendo o que havia sido praticado ali. E votaram concordando de que esse indivíduo tem condições e capacidade técnica para ocupar um cargo de chefia. Olha os recados que foram, olha quantos recados foram dados empoderando. E a reação dele foi em função das denúncias, quer dizer, na verdade, do questionamento sobre as denúncias de assédio e misoginia praticadas hoje dentro da FUNED. E qual foi o resultado disso? Os três deputados da base do governo concordaram e votaram e disseram sim, essa forma de gestor nos representa e deve ser legitimada pelo parlamento. Então, a gente tem dentro do parlamento ainda um longo caminho para que a violência contra as mulheres se torne intolerável e não seja tratada como algo pessoal, porque foi dito isso, não seja tratado, nosso comportamento é classificado por colegas como algo que tumultua, nós ouvimos hoje de manhã também, mas quando o indivíduo gritou com a deputada Bela, fez parte do processo. Então, é exaustivo, acho que estou até cansada de falar, vocês estão observando, é exaustivo e demanda uma energia enorme falar sempre sobre isso. Mas eu acho que os desafios estão colocados, acho que nós temos muitas tarefas nesse próximo período, acho que uma delas vencemos bem, que foi exatamente termos uma legislação estadual, agora, todas as instituições precisam se organizar para o enfrentamento a essas violências. E o fato de vocês estarem aqui, dessa audiência, do documento, da sociedade reagir, da sociedade cobrar, é muito importante, porque senão a deputada Lohana alertou e eu gostaria de reforçar o alerta que ela nos trouxe. As mulheres começam a fazer uma pausa para decidir se quer entrar ou continuar na política. E ninguém pode ficar exigindo que as mulheres sejam guerreiras, eu estou falando isso sempre. Você é guerreira, aguente firme, para de pedir isso, para de pedir, aguente firme, você é guerreira. Não, é o que cada um de nós pode começar fazer para cobrar que haja mudanças nas instituições e nos espaços que praticam ou que toleram violência política de gênero. Nós queremos estar plenas com o nosso trabalho parlamentar, compondo mesas de conjuntura, debatendo o orçamento, debatendo proposições de leis, presidindo reuniões importantes e necessárias. É esse lugar que nós queremos ocupar. Nós não queremos ficar só ocupando o lugar da resistência e o lugar de ficar denunciando as violências que nós recebemos dia sim e no outro dia também. Então, acho que esse espaço é importante, necessário e vamos seguir para que as instituições comecem a dar respostas de como esse enfrentamento da violência política de gênero precisa ser feito no nosso Estado, porque a gente está em uma posição hoje vergonhosa. Violência política de gênero e feminicídio, está feio aqui, com o governo de Estado que, no caso da violência política de gênero, eu vou afirmar que nada está fazendo, além de um Twitter. Twitter serve? Se o Twitter valer como uma ação, teve um Twitter do governador, expondo para todo mundo que as deputadas passariam a ter escolta. Eu não sei nem se é uma boa tática de segurança você dizer que quem está ameaçado de morte terá escolta, mas é o governador que vai contar para a sociedade que está disponibilizando escolta. Quer dizer, você, inclusive, torna pública uma situação de segurança que eu nem sei se, do ponto de vista da segurança, é um comportamento adequado você dizer a todos, inclusive aos criminosos que podem ler que aquela pessoa está naquela situação de segurança, porque pode moldar as novas ações. Mas a única coisa que eu me lembro que o governador fez foi um Twitter. Se isso servir, a gente pode dizer que ele fez alguma coisa. Mas, se nós avaliarmos que fazer um Twitter expondo a forma de segurança e de proteção à vida de deputadas ameaçadas de morte não é um comportamento adequado, então, o governo fez até agora nada em relação ao enfrentamento à violência política de gênero. Obrigada, presidenta, e parabéns a todas as pessoas que estão nessa iniciativa coletiva no enfrentamento à violência política de gênero aqui no Estado. E, desculpe, a minha incapacidade de síntese, porque, quando a gente está no modo obstrução, o modo obstrução, a gente tem que fazer longas falas, aí a gente, às vezes, perde a capacidade de síntese. Obrigada. Obrigada, deputada. Valeu. Gente, eu vou passar agora para as pessoas que estão aqui acompanhando conosco, essa audiência, passar a palavra para a Laísa Xavier, que é coordenadora da ocupação, Edneia Ribeiro. Boa tarde para todo mundo. meu nome é Laísa Xavier, eu estou hoje na coordenação da ocupação de mulheres Edneia Ribeiro, também sou coordenadora do movimento de mulheres Alga Benário aqui no Estado de Minas Gerais e também militante da Unidade Popular. eu não sei se todo mundo ficou sabendo que a gente fez uma ocupação recente nessa última de terça para quarta-feira e que é essa ocupação, a ocupação Edneia Ribeiro, para denunciar a insuficiência das políticas públicas existentes no Estado de Minas Gerais, porque, como já bem foi dito aqui, o governador Romeu Zema não tem interesse nenhum em salvar, em proteger a vida das mulheres e, por isso, despreza completamente essa pauta. Então, queria também aqui saudar todo mundo que está presente à mesa e agradecer pelo espaço também que acho que é importante. E aí, muito foi dito dessa violência política que as mulheres que são deputadas, vereadoras, sofrem aqui. E eu acho que isso é um reflexo da sociedade que a gente vive, porque, em uma sociedade machista, misógina, logicamente, que todos os dias as mulheres são violentadas de diferentes formas e isso vai se refletir também nos espaços no parlamento. Então, me solidarizar aí com as deputadas. Mas, e falar que o movimento de mulheres ao gabinário está aí para o que precisar, é só falar com a gente. E aí, falando um pouquinho da ocupação, a gente fez essa ocupação primeiro sobre o nome. Edneia Ribeiro foi uma companheira nossa do movimento que foi morta dentro de uma outra ocupação pelo agressor dela, pelo ex-companheiro. Foi morta e, até hoje, a gente não tem nenhuma justiça. e isso é um reflexo também da falta de política. E, se a gente pensar dentro do nosso movimento, das companheiras que estão ali, que conheciam a Edneia, dentro do nosso próprio movimento, só nesse último ano, a gente perdeu três companheiras vítimas de feminicídio, que foi a Edneia, a Maria do Carmo e a Chisley. Então, como que isso... E aí, quando a gente olha na sociedade de como um todo, a gente está num estado extremamente violento. Minas Gerais tem hoje 853 municípios e tem apenas sete casas de acolhimento a mulheres em situação de violência doméstica. E aí, dentro dessas sete casas, uma delas é a casa de referência da mulher Tina Martins, que é gerida, inclusive, pelo movimento de mulheres Olga Benário sem nenhuma ajuda do estado de Minas Gerais ou da prefeitura de Belo Horizonte. Então, é um trabalho totalmente feito de forma voluntária, que a gente mesmo faz o financiamento financeiro e com muita dificuldade para salvar a vida das mulheres. Hoje, a gente atende a demanda que chega do próprio estado, porque o estado não tem locais para atender essas mulheres. Então, ele não se responsabiliza por essas vidas. Então, essa ocupação serve para fazer essa denúncia. Mas, para além disso, a gente pode continuar. Hoje, tem 69 delegacias especializadas no atendimento de mulheres. E aí, a gente tem cerca de 30 centros especializados. Dentro dessas sete casas, a gente consegue atender só 20 municípios, cerca de 20 municípios que são atendidos por sete casas de abrigo. E aí, a gente está falando de um estado que tem mais de 800 municípios. Então, como que um estado, como que essas casas dão conta? E as mulheres que não são atendidas? O que acontece com essas mulheres? Elas são mortas, são assassinadas, são violentadas e ficam, muitas vezes, sem nenhum tipo de acolhimento. Porque, por vezes, a gente sabe quando está em um ciclo de violência, ela está extremamente reclusa dentro de casas, longe, afastada dos familiares, dos amigos. Então, fica ali nesse ciclo até, infelizmente, morrer. E a gente tem um outro dado também que mostra que a maior parte das mulheres que chegam a fazer o boletinho de ocorrência, elas voltam depois, mas não para fazer um novo boletinho, mas voltam para o IML, porque foram assassinadas. Então, a gente precisa falar sobre isso, pautar sobre isso no nosso Estado. E aí, o espaço, o imóvel que a gente fez, essa ocupação, é um imóvel da Prefeitura de Belo Horizonte que deveria estar sendo construída a Casa da Mulher Brasileira. E aí, a Casa da Mulher Brasileira, que deveria ser também responsabilidade do governo de Minas Gerais, está sendo feito, e aí de forma bem lenta, inclusive, só pela Prefeitura de Belo Horizonte. Isso porque o governador Romeu Zema falou que não vai fazer e que recusou a proposta de participar. Então, isso mostra, mais uma vez, como que ele está completamente... Enfim, o Zema é isso, ele não tem nenhum interesse em salvar a vida das mulheres. Então, a gente precisa fazer essa denúncia, a ocupação serve para isso e também para conversar com o conjunto da sociedade, porque, como foi falado aqui, a gente precisa transformar profundamente os espaços de poder que a gente está. E aí, quando a gente fala de transformar radicalmente, de mudar... A gente não está falando só dos espaços de poder, porque, para transformar os espaços de poder, a gente precisa transformar e ir na raiz do problema da sociedade que a gente vive. Então, se a gente quer transformar hoje os espaços de poder, os parlamentos e etc., qualquer outra coisa que for, a gente precisa primeiro mudar a sociedade que a gente vive, mudar o sistema que a gente vive hoje, porque a violência que as mulheres sofrem, ela está... É sistemática, né? É também culpa do capitalismo. Então, não tem como a gente falar de transformar, de acabar com o machismo, emancipar as mulheres para que as mulheres sejam, de fato, livres, sem falar da mudança do sistema que a gente vive hoje, né? Então, acho que isso é uma coisa que o movimento de mulheres Olga Benário defende. Acho que é importante colocar também que a gente está aqui também como... Estou aqui hoje para fazer também um convite a todo mundo, né? A gente está com essa ocupação lá para cobrar e a gente tem algumas pautas centrais. Primeiro que é a imediata construção do início das obras da Casa da Mulher Brasileira, porque a gente sabe porque essa casa é um espaço muito importante para a gente ampliar o combate da violência das mulheres que as mulheres sofrem todos os dias no Estado de Minas Gerais. Então, é importante que se comece já. E a gente quer também cobrar do Estado a participação do Estado, né? Porque é um projeto que precisa ter a participação do Estado. Não tem como você combater a violência em todo o Estado de Minas Gerais sem que o Estado participe. Então, e aí, nesse sentido, queria, enfim, o apoio das deputadas nesse sentido de cobrar do Estado essa participação na construção e no projeto, mas também em relação à Casa de Referência da Mulher Tina Martins. Porque, como eu disse, a Casa hoje recebe a demanda do Estado, mas não recebe nenhum tipo de auxílio. Então, a gente tem muita dificuldade de manter funcionando a Casa, porque todo trabalho é voluntário e a gente, enfim, tem gastos. A Casa funciona hoje, diferente das delegacias do Estado de Minas Gerais, que só uma funciona 24 horas, a Casa Tina Martins funciona 24 horas e todos os dias da semana. Então, a gente faz um trabalho que o Estado não faz. Então, nesse sentido, e aí, vem o espaço onde a gente está sediado, que é ali na Rua Paraíba, 641, não é do Movimento de Mulheres ao Gabenário, não é da Associação Tina Martins. Então, uma das reivindicações que a gente está fazendo também com essa ocupação é a sessão do imóvel onde a gente está há sete anos fazendo um trabalho que o Estado não faz. Então, isso é uma coisa também. E aí, queria pedir ajuda também para divulgar a ocupação. Hoje, a gente tem hoje uma festa lá na ocupação, às 19h, está todo mundo convidado para participar, o bloco clandestinas vai tocar e a ideia é que a gente faça algumas outras atividades lá na ocupação ao longo dessa semana. E aí, a ideia é que a gente fique lá até a gente conseguir, de fato, conversar com o Estado de Minas Gerais, que até agora não se colocou na disposição. Hoje, inclusive, ia ter uma reunião às 5h, 5h30 da tarde e eles desmarcaram agora há pouco. Então, esse descompromisso, mesmo, a todo momento. E aí, queria pedir o apoio das deputadas para a gente conseguir abrir esse canal de diálogo, não só aqui dentro do plenário, mas também abrir esse debate com o conjunto da sociedade, porque o que a gente vê é cada vez mais que esse é o descaso mesmo e o esvaziamento do debate quando a gente fala da violência de gênero no geral. é isso. Muito obrigada pela atenção e até todo mundo, espero todo mundo lá na ocupação. pela ordem, Macaé. Pois não, deputada. Eu ia, de novo, parabenizar as mulheres do movimento de mulheres Olga Benário por essa ocupação e dizer que, de fato, é lamentável a forma como o governo do Estado vem tratando as mulheres e a pauta da violência contra a mulher. Depois do governador Zema dizer que faz parte do instinto do homem agredir, ele começa a drenar recursos de todas as políticas públicas e, de fato, o não avanço das obras da Casa da Mulher Brasileira, que eu acho que agora vai ser revertido também pela vinda de recursos do governo federal, acho que a ocupação vem boa hora, hora de ter vitórias também, ela é, assim, algo assustador. Desde que eu assumi como vereadora ainda lá na Câmara de Belo Horizonte, nós temos feito audiências e requerimentos e nada da Casa da Mulher Brasileira avançou. Eu acredito que agora, a partir dessa visibilidade do movimento social, isso vai avançar. Minha equipe esteve ontem, junto a vocês, na ocupação, e eu quero ir também o mais breve possível e eu sugerir que a Comissão de Mulheres fizesse uma visita a esse terreno, à ocupação também, como forma de fortalecer o pleito do movimento e também de construção da Casa da Mulher Brasileira. Então, se a consultoria puder preparar, a gente assina aqui coletivamente esse requerimento. E depois, Macaio, eu não podia deixar de fazer uma denúncia. Uma denúncia. Ontem, o orçamento de Minas Gerais não foi aprovado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por quê? Porque o governador de Minas sonegou sonegou um bilhão de reais do fundo de erradicação da miséria do orçamento público. Cerca de 1% do orçamento público, um bilhão de reais, que deveria ir para enfrentar a fome, para garantir água no semiárido, para garantir ações de assistência social, para equipar os CRAS e os CREAs que estão sucateados e com dificuldade de funcionar, equipamentos essenciais, inclusive para denunciar violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente, esse recurso ia ser drenado, sabe-se lá para onde. Aliás, eu sei para onde o recurso ia ser drenado para o plano de recuperação fiscal que o governador Zema apresentou aqui na casa, porque ele sonega esse um bilhão de reais da lei orçamentária, mas ele coloca um bilhão de reais na previsão de recursos para amortizar juros de uma dívida pública da qual ele não pagou nem um centavo. Então, deixar aqui essa denúncia e pedir o máximo atenção da casa, das parlamentares, da presidenta, para que, de fato, a gente não aceite nenhum tipo de acordo cambalacho que jogue para depois a discussão do dinheiro para a erradicação da fome, da miséria, da extrema pobreza. Fizemos emenda, denunciamos essa situação, paralisamos a votação do orçamento, agora precisamos que esse recurso seja destinado. e, quem sabe, a gente não vai destiná-lo também para políticas de proteção às mulheres. Isso também é a erradicação da miséria. Obrigada, deputada Bela. Gente, eu quero aqui também deixar registrado a deputada Ana Paula. Ela teve uma intercorrência, ela é a presidenta da Comissão de Direitos da Mulher e, por isso, ela não pôde participar conosco. Ela é autora do requerimento para essa audiência e ela me pediu que manifestasse aqui o seu apreço por essa audiência, o seu compromisso com todas as demandas que foram aqui trazidas e o trabalho aqui dessa comissão permanentemente para que a gente efetive uma sociedade com justiça, justiça social, justiça para as mulheres. Eu quero também saudar aqui a Laísa, não sei se eu falei seu nome corretamente, mas, assim, nos entes de esperança ver mulheres jovens tão bem posicionadas no que diz respeito à pauta dos direitos das mulheres, já tendo uma atuação política tão importante nessa defesa. Eu queria ainda dizer aqui, a professora Marlise trouxe para a gente a carta e a nossa vice-presidenta Leninha já deixou indicativo dessa reunião com o presidente Tadeu, então, que a gente deixe aqui nos encaminhamentos dessa audiência o agendamento dessa reunião com a presidência para que, formalmente, essa carta dos movimentos possa ser encaminhada diretamente às mãos da presidência da casa. e eu queria também falar um pouquinho sobre esse GT que começa a ser formulado pela sociedade civil, mas também já com a participação das assessorias, dos mandatos que têm acompanhado esse trabalho. Então, a gente já tem aqui algumas elaboradas, aqui um primeiro exercício para que a gente possa encaminhar. Então, eu já queria um pouco ir anunciando aqui para a gente ir pensando e formulando sobre isso. E eu vou pedir que esses encaminhamentos possam ser feitos, a minha sugestão é que seja feito pela presidenta dessa comissão, assinada pela presidenta dessa comissão, da procuradora, da mulher, da casa e da coordenação da bancada feminina, que é a gente formalizar essa proposta aos órgãos de instituição desse GT, para que as instituições possam se manifestar e fazer suas indicações com uma perspectiva de que a gente possa, já no início do próximo ano legislativo, a gente instituir formalmente esse GT. é bom a gente destacar que a gente já tem feito conversas, essa audiência é fruto já dessas conversas, mas que a gente possa avançar na constituição desse GT de enfrentamento à violência política de gênero e raça. Queria propor também, como encaminhamento dessa reunião, um pedido de providências ao governo do Estado para que receba o movimento ao gabinário para tratar das pautas aqui apresentadas que são fundamentais, são cruciais quando a gente está falando do direito das mulheres. Não só aqui no município de Belo Horizonte, na região metropolitana, mas é uma pauta fundamental para as mulheres no Estado. Nós fizemos também por essa comissão uma audiência em Montes Claros e pudemos perceber, está aqui a deputada Lenin, ela que foi nossa anfitriã em Montes Claros, nessa audiência e muito do que foi dito aqui também foi as reivindicações das mulheres da região norte do nosso Estado. Então, é preciso organizar o fluxo de atenção, de proteção às mulheres, é preciso que as diferentes instituições cumpram com suas obrigações para que a gente faça, de fato, com que as mulheres não tenham suas vidas ceifadas, tenham seus direitos políticos protegidos e tenham direito à sua vida, à sua existência, ao seu trabalho. Então, isso é bem importante. Então, eu queria pedir também que a gente pudesse fazer esse requerimento, pedido de providências para que, o mais rápido possível, o movimento possa ser atendido, acolhido nas suas reivindicações, que é a construção da Casa da Mulher Brasileira, mas me parece que também já passa da hora de se pensar uma parceria da ação formal com o movimento para garantir a sustentabilidade da Casa de Namartins. Então, eu acho que esses pontos precisam estar aí bem presentes nessa nossa reivindicação e me parece que essa comissão tem acordo, a gente vota esse requerimento, os dois requerimentos na nossa próxima reunião. Você não compõe, Eu estou substituindo a Ana Paula. Então, isso, a gente vota na próxima reunião da comissão. Gente, mais alguém deseja fazer uso da palavra? Quer propor outro engaminhamento? Agradeço muito e desejar que a violência não esteja a linguagem do meu parlamento. Então, agradeço muito, agradeço as nossas convidadas, agradeço aqui as deputadas que ficaram conosco nessa audiência e vamos em frente, gente. A luta continua. Não, para terminar, bem bacana, dias mulheres virão. Cumpre a finalidade, hein, Macaé? Para encerrar. Ah, tem que falar cumprida a finalidade. Eu sempre esqueço de pensar, eu sempre esqueço de ser super bonita. Aí, depois a gente volta e fala. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, das convidadas, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. com o público presente, da ata e encerra as questões de a parada. Obrigado.